E aí, eu também tô no Tik Tok, hein? Coringa Oficial Underline. Coringa Oficial Underline. Conte logo não, o tempo tá acabando. Piada, né? Pra contar uma piada? Não. Qual o nome da mulher que come todo dia a mesma comida? Eita, presa? Não. Diga, pá. É arroz. Arroz e feijão. Arroz e feijão.